Ae, sabe aquele beat simbolado que vai você suar xereca no automático? Ele mesmo, aquele que só você escutar, sua xereca já pisca Automaticamente, é ele mesmo, mulher Escuta o barulhinho, aquele barulhinho do amor Que faz você gozar sem botar a piroca naquele pique, mulher Ae, fica à vontade, tá? A sua rotação tá liberada, plica lá, montei, piranha Se derrete, querida, beijo, tchucá Sola aquele pique, mulher Vinte e cinco é natal, trinta e um é ano novo Vinte e cinco é natal, trinta e um é ano novo Dia de cinco tô sentado pau, dia de trinta e um você senta de novo Dia de cinco tô sentado pau, dia de trinta e um você senta de novo Vem atenção, vai na via safada, olha se liga que o barulha todo Você futeu em 2017, vai fuder de novo em 2018 Olha os EW contando pra tu, logo na via que tu passa mal Se você chicar um pouquinho, fode gostoso até o carnaval Daga por cê, dá por cima a garota, trama a xérega por cima no pau Fode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau Fode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau Fode pra caralho até chegar o carnaval Fode pra caralho até chegar o carnaval Pode cabuceta até chegar o carnaval Ae, sabe aquele beat simbolado que faz você suar xereca no automático Ele mesmo, aquele que soa pra você escutar Sua xereca já pisca, automaticamente, é ele mesmo, mulher Escuta o barulhinho, aquele barulhinho do amor Que faz você gozar sem botar piroga naquele pico, mulher Ae, fica à vontade, tá? A surtação tá liberada Plica lá, voltei, vira E se derrete, querida Beijo, chuca Vinte e cinco é natal, trinta e um é ano novo Vinte e cinco é natal, trinta e um é ano novo Dia vinte e cinco, tô sentando pau Dia trinta e um, você senta de novo Dia vinte e cinco, tô sentando pau Dia trinta e um, você senta de novo Vem a direção, vai lá, vi essa fada Olha, se liga com o barulhé todo Você fudeu em 2017, vai fuder de novo em 2018 Olha o ZW, gotando pra tu Vamos lá, vi, é que tu moça mal Se você chicar um pouquinho Fode gostoso, vou até o carnaval Larga a buceta por cima, garota Trava a xerega por cima no pau Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, fode com a buceta até chegar o carnaval Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval Vai, fode com a buceta até chegar o carnaval Vai, assurtação tá liberada Plica lá, vou ter piranha Se derrete, querida Beijo, Tchuka